Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos aqui ao canal Sound and Vision e até mais uma terça-feira de apresentação de discos ou livros. Já começámos. Já que foram. Nove antigos. Uma coisa que nós gostamos. Coisas boas. Ou que nós achamos que sejam boas. Exatamente. Também já agora, responder não vou responder. Algumas pessoas que me têm vindo a perguntar de onde é que adquirimos os cartazes, os discos, os t-shirts, os Tragma Nova, o Nick Cave. Portanto, nós algum dia vamos responder. Pode ser que as pessoas possam nos querer patrocinar e apareçam aí. Portanto, às vezes vamos responder. Mas várias pessoas têm-nos vindo a perguntar, nós depois vamos dizer. Mas vamos aqui pegar então nos discos. Portanto, eu hoje venho com um disco em português. De uma banda que acho que ainda não surgiu aí muito e com muita pena minha. Porque são uma grande, grande banda e que tem aqui um grande disco. Portanto, eu hoje vou trazer aqui o disco dos Stone Dead. O Good Boys. Good Boys. E parece um bom menino. É, parece um bom menino. Portanto, e a história deste disco começa então numa pequena aldeia que é Pisões. Portanto, ali perto da Alcovassa. Também Alcovassa ali também é uma zona muito criativa. Sai de lá muitas bandas. Sai de lá muitas bandas. Aquela zona ali também de leiria está a crescer muito a nível musical. Portanto, este Stone Dead também são dali. É curioso logo que tive a oportunidade de fazer aqui, depois ou quando comecei a ouvir este disco, por algumas referências que foram surgindo em relação a ele e em relação à banda. Eu tive a oportunidade de ver algumas pequenas certes de entrevistas que eles deram a falar do disco. E foi isso que depois também me fez ir buscar e ouvi-los. Onde eles diziam que gravaram este disco sempre com o Tommy dos The Who na mente. Portanto, a ideia veio muito agarrada aí. Então, tive muita curiosidade que é um disco que eu gosto bastante e devemos falar aqui algum dia dele. Ainda não falámos The Who, não estão esquecidos. Portanto, e este Good Boys conta-nos a história. Portanto, deste pequeno menino aqui que aqui está. Conta um pouco tal como o Tommy acontece, que falta falar da história do Tommy. O nosso é o Tommy Português? Aqui é o Tommy Português, que chama-se Tony Blue. Tony Blue. Que se calhar também o ser Blue também faz referência à capa do Tommy. Também ela toda azulinha. Exato, exato. Não sei. Mas vai lá contar a história, então, deste menino que eu sonhei, do menino Tony Blue. Portanto, e vai-nos relatando um pouco das suas vivências e contar as suas histórias. E acho que também foi um pouco a forma da banda a relatar as vivências pessoais de cada um deles e do crescimento que eles tiveram, que era desde viverem na aldeia a formação da banda e depois tudo o que foram ocorrendo e foi conhecer o mundo. Portanto, foi uma forma de eles contarem as suas vivências através deste menino que há, muitas das vezes, em discos com estes conceitos, estes discos conceituais, muitas vezes é o que lá está retratado, não é? As vivências dos artistas e a forma de eles contarem as suas histórias através do personagem. Exato, exato. E aqui também, também, também acontece. Portanto, e o que é que este disco cá tem dentro? Portanto, mistura ali um lado corrosivo do Iggy Pop, e se está bem, está bem, e até do Shakespeare, que não sei, até já falámos aqui em vídeos anteriores. Portanto, vai buscar esse lado mais punk e mais corrosivo desses dois artistas, mas vai buscar um lado mais melódico da Brit Pop, que nós também já falámos. Portanto, vou aqui aproveitar algumas leixas de vídeos anteriores, que está lá muito evidente também. Portanto, não é aquela coisa tão crua e depois vão compondo o ramalhete com esse lado mais trabalhado também da Brit Pop. Depois tem, assim, um porvilhar de cima disso tudo. Há Sixties com muitas referências aos Beatles, por exemplo. Depois de misturar isso tudo, acho que passou, acho que quem mistrou aquilo, passou assim uma sombra, lá por cima, do Sid Barrett. Portanto, acho que também algumas influências do Sid, não tão marcadas como temos do Iggy e Brick Pop e do coisa, mas eu acho que passou ali uma... Também ali uns pózinhos. Uns pózinhos. Passou ali uma sombra a pairar e deixou alguma coisa também do Sid Barrett e depois o cunho pessoal dos próprios elementos da banda e das vivências que eles tiveram da sua aldeia e da zona de onde eles vêm, acho que é o que está aqui tudo misturado. Portanto, eles acabaram por provocar estas referências todas, meteram o cunho pessoal deles, misturaram isto tudo e saiu este disco. Portanto, como vimos, são referências todas elas muito boas e melhor do que isso. São coisas muito diferentes todas elas umas das outras, mas que funcionaram muito, não é? E eles tiveram o cuidado de fazer com que isto tudo funcionasse. Portanto, podia ser uma máscara explosiva e que saísse alguma coisa que não fosse propriamente muito boa. Algumas coisas muito discos. Não tem grande identidade, mas eles pegam nisso tudo e depois não... E cria uma identidade interessante, exatamente. E o bom e a força deste disco é, de facto, eles conseguirem não serem músicas avulso e terem uma identidade muito própria e muito forte. Portanto, e foi assim que acho que a rapaziada acabou-me fazer este disco. Rock'n'roll pura e duro, portanto, das melhores coisas que possivelmente... Eu posso mesmo afirmar que talvez seja o melhor disco rock'n'roll de muitos anos em Portugal. Acho que já não me lembro de ouvir um disco com esta energia e com esta força de rock português há muito, muito, muito tempo. E o que faz deles, na minha opinião, talvez, neste momento, a melhor banda de rock em Portugal. Portanto, ouçam. Porque são, de facto, muito bons e espero que venham muito mais discos porque, de facto, está aqui uma bela, uma bela peça. E, por isso, eu aconselho e muito estes Stone Dead que, para finalizar a minha história com este disco e deste vídeo, é, na minha opinião, neste momento, um clássico de rock português. Por isso, vão ouvir. Stone Dead. Muito bem. Olha, eu também venho em português, mas, enquanto aqui estás a falar de uma banda que merece mais reconhecimento, não é? Pelo talento que tem, iam ter, com certeza, e vão chegar lá. Aqui, eu vou falar de um disco que eu presumo, não fui ver, mas, quase, tenho 100% de certeza que já está em primeiro lugar nos tops em Portugal. E, se calhar, vai estar durante muito tempo. Porque estou a falar, então, deste 28 Noites ao Vivo nos Coliseus, do António Zambuso e do Miguel Araújo. Pronto, como penso que toda a gente interessada por música sabe que aconteceu um fenómeno no ano passado, que foi uma marcação de concertos destes dois artistas em conjunto. E um coliseu, depois esgotam um coliseu, fazem mais uma data, depois mais uma data, mais uma data. Entre o Coliseu de Lisboa e o Coliseu do Porto deram 28 concertos seguidos. E, portanto, isto explica bem o fenómeno que isto foi. E, depois, ouvindo o disco, eu não assisti a nenhum destes espetáculos. Eu acho que, por alguns dos vídeos, temos feito, se calhar, provavelmente já perceberam que eu gosto muito do Miguel Araújo. Eu sei que não é uma figura consensual, talvez por já ser muito mediático, muito massificado, mas, para mim, é o Paulo McCartney português. Acho que é um compositor pop fantástico. E, para além de compor as suas músicas, ainda compõe músicas para uma atrevada de outros artistas e clube. Inclusive é o António Zambuja. Os grandes sucessos do António Zambuja são todos do Miguel Araújo. E este espetáculo, de facto, ouvindo o disco, eu percebo o sucesso do espetáculo. Agora sim entendo. Porque eu, de facto, era um fenómeno que me estava a ultrapassar. Agora gosto muito do Miguel Araújo e também do António Zambuja. Não estava a entender como é que aquilo tinha acontecido. E eu acho que agora começo a perceber. É que deve ter havido pessoas que foram assistir a isto umas 4 ou 5 vezes. Porque, de facto, aí falavas de um disco rock português. Aqui, isto está o melhor da pop portuguesa, provavelmente aqui, da atual pop portuguesa. Estes dois artistas fizeram um espetáculo muito intimista, com uma proximidade muito grande com o público. Em que tocam os seus êxitos, mas também tocam muitas versões de músicas conhecidas. Então isto é quase noite de karaoke, digamos assim. Porque eles, os artistas e o público, em quase todas as músicas, estão a cantar. Porque todas as músicas que eles escolheram, todas as versões que eles escolheram fazer aqui são muitas. São conhecidas de toda a gente. Eles fazem aqui homenagens ao Caetano Veloso, ao Chico Buarque, aos Queen, com uma versão fantástica do Bohemian Rhapsody. Fazem homenagens ao Samuel Lúria, por exemplo, falando agora de artistas da Nova Vaga também. E depois fazem... Exatamente. E depois ainda fazem uma homenagem que estranha, mas que eu confesso que me agradou, a músicas de telenovelas dos anos 80 e 90. E eu acho que isso... Há aqui duas ou três faixas que são telenovelas. Eram da banda sonora, da trilha sonora. Da trilha pop. Exatamente, exatamente. E foi muito bom e muito agradável ouvir estas músicas, novamente ainda por ser me interpretadas brilhantemente por estes dois grandes músicos portugueses. Eu não tenho muito mais a dizer sobre este disco. É um disco duplo, bastante longo. O primeiro disco tem 18 faixas e o segundo 14. Mas isto é pura e simplesmente delicioso. Portanto, é imperdível. De facto, estão aqui registados alguns momentos mágicos em termos musicais. Muita cumplicidade entre artistas e público. De uma maneira que nem sempre se consegue apanhar muito mais em alguns ao vivo. Por exemplo, normalmente este tipo de lançamentos já vêm acompanhados do DVD do espetáculo. Presumo que ainda vai sair alguns no tempo. Porque isto é tudo um negócio, obviamente. E é universal, que é a editora. São o tipo de coisas que vai sair no Natal. Exatamente. De guardar isto. Sai no verão para as pessoas ouvirem nos rádios dos carros e tal. E depois sai o DVD para dar para o Natal, provavelmente. Mas eu presumo que eles nem lançaram o DVD porque, de facto, a gravação... Ou seja, esta tal simbiose entre artistas e público está tão vincada, mesmo sem estarmos a ver, que isto quase que se imagina. Não precisamos de ajuda visual porque, de facto, isto... Pronto, este conjunto de concertos fica para a história da música portuguesa, sem dúvida, pelo inusitado de deixarem 28 coliseus, não é? E foi uma experiência muito interessante. Eu acho que vale muito a pena e, por uma vez, digamos assim, o top de vendas está bem entregue. Vale a pena. Vale a pena. Larguem os preconceitos, deixem-se para trás. Isto é música portuguesa muito boa, muito boa. Pronto, portanto, hoje, sem combinar mais uma vez, trouxemos aqui grande música portuguesa. Tudo em português. E, como o João disse, se calhar o melhor da pop e o melhor da rock. Exatamente. Portanto, com António Zabuz e Miguel Araújo mais conhecidos com o que este Stone Dead. Mas deixem-me fazer mais uma referência, pá. Vão ao Viquitão. Os Stone Dead vão lá. Os de Clássico. E não há. Portanto, estamos muito bem. Agradecemos, então, a vossa presença aqui no canal. Acompanhem-nos. Depois vou-vos contar a história destes t-shirts e dos nossos posters. Já que nem fiquei acompanhado aqui, David Lobby. Nós temos aqui o Freddie Mac. O Freddie Mac, que vinha a não ter a visitar. Até ao próximo sábado para o nosso Café com Sérgio. Dois mortos, um vivo. Muito obrigado. 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 Obrigado.